A igreja reclama a posse das terras do Caldeirão, deixadas em testamento pelo padre Cícero aos padres salesianos. Ao mesmo tempo, acusa o beato. Acusa de heresia, comunismo e promiscuidade. Caravanas da Liga Eleitoral Católica varrem os sertões pregando contra o comunismo ateu. No país inteiro, as forças conservadoras preparavam o clima para a instauração do Estado Novo.